Ela é apaixonada por você. E você vai se casar com ela? Pra acabar com a vida dela. Ela vai sofrer pelo resto da vida. Vai pagar pelo que fez. E pelo dote. Eu quero pegar esse dinheiro e entregar-lhe ao meu pai. Pra ajudá-lo a se levantar. É só nele que penso, no meu pai. Mesmo que fosse apaixonado por ela, eu abriria mão do meu amor por ele. Meu pai não merece esse sofrimento. Agora é a vez deles. Do higieno e da filha. Eles vão pagar. Você vai se casar com a Alice pra... O meu pai é mais importante pra mim do que o meu amor. Mas ela não ama você, ama... Ela ama você! A Olivia sabe, a Juliana sabe. Elas prepararam uma armadilha. A Alice não sabe disso, mas... Mas eu ouvi quando ela disse que era apaixonada por você. Que aceitava que eu fizesse a corte apenas para se aproximar de você. É uma falsa mentirosa. Por isso ela quer um noivado longo. Pra passar bastante tempo aqui no Oro Verde. Pra conquistar você. Por isso que eu quero me casar logo. Pegar esse dinheiro pra ajudar o meu pai. E fazer da vida da Alice o inferno que ela merece. Mas isso é inacreditável, Abelardo. Isso é uma intriga alucinada. Essa menina deve ser louca. E você? Eu vou dar a Alice o que ela quer. Até certo ponto. Abelardo. Abelardo, não faça nada por enquanto. Pense melhor. Eu preciso assimilar melhor também. Vamos conversar novamente, depois. É inacreditável isso. Não pode, Abelardo. Não pode. Levaram a Olivia como um bicho. Um animal. Não podemos fazer mais nada. Aquele estilo comprou. Como um móvel. Uma roupa de papel passado. É dele. Nem disse pra onde ele levou. E não é assim. É claro que nós podemos fazer alguma coisa. Se ele comprou o Olivia, se queria pra si, ia levar pra onde? Você acha que por acaso... Pra fazenda? Mais provável. Pra fazenda, sim. Pra Santana. É pra lá que nós temos que voltar. Vamos. Vamos. Eu, Miram. Cuide para que Rosália não atrase o jantar. Sete horas em ponto na mesa. Estou com saudade da galinha de cabidela que ela prepara como ninguém. É. Ao menos pra alguma coisa servem essas lerdas. Algumas cozinham bem. O jantar até que está adiantado, dona Idalina. Quando quiser, posso lhe trazer sua bandeja. Comer no quarto? Só podia ver de alguém como você. Incapaz de raciocinar. Não, senhora. São ordens do barão. Determinou que a senhora continue a fazer suas refeições aqui. Imagina. A matriarca da família comendo sozinha como um cão sem dom. Põe isso na sua cabeça, infeliz. Eu voltei pra casa. Aliás, eu nunca estive ausente. Apenas passei uma temporada fora até que os ânimos arrefecessem depois da chegada inoportuna dessa moça que vocês chamam baronesa e que você vive bajulando. Põe um lugar à mesa pra mim e nunca mais se discuta uma tolice dessas. Está bem, senhora. Eu explico o que foi a senhora quem mandou. Licença. Você não consegue ficar quieta no seu canto esperando as coisas acontecerem. Você não desiste de forçar-me, provocar situações. Você ainda vai encontrar um jeito de nos expulsarem daqui de novo. Nunca mais! Ei de encontrar um trunfo contra alguém desta casa e ao menos ter um aliado aqui dentro. Mas fica tranquilo. Nunca mais vamos passar pelas torturas de dependermos de desconhecidos. . . .